e aí galera falei que ia para uma fazenda hoje no vídeo que vocês assistiram ontem tem até um negócio na igreja para fazer mas tem um cliente meu antigo que ele chamou uma pessoa para montar um móvel dele aqui e o camarada largou ele há 4 dias atrás e deixou aqui os móveis assim é uma uma cozinha olha o marco aí espalhou aqui peça para todo canto e eu vou eu vou montar para ele aqui tive que montar porque é um cliente antigo e que a gente não pode deixar na mão o cara chegou até a montar as gavetas eu não sei se pelo que me parece parece que ele não sabe montar o móvel não ele montou uma parte e largou o restante aqui então nós vamos montar talvez vocês não vão conseguir acompanhar porque eu estou sem lugar para o celular e aqui tem muita gente aqui fazendo por aqui mas nós vamos escolher aqui as peças para começar a montagem seguindo eu vou começar por esse aqui são 3 módulos são 3 módulos que é que é o paneleiro depois tem o o armário aéreo 3 portas e tem um outro módulo que é o balcão com 2 portas e 4 gavetas que é esse aqui então eu vou começar por esse aqui as peças já estão todas misturadas que já fica até difícil de eu achar qual peça pertence a cada módulo diferente porque foi misturado as peças mas eu vou começar ali talvez vocês não acompanhem porque é aquilo que eu falei eu estou sem lugar para botar o celular e está aparecendo muita gente por aqui mas vocês vão acompanhar o desenvolvimento do trabalho conforme a montagem for feita então galera aqui depois de depois de a gente ter procurado muita peça aqui que estava tudo misturado aqui nós já conseguimos montar esse aqui foi em casa o mestre aqui ficou continuando aqui ele já montou essa parte aqui e nós vamos continuar aqui já estamos colocando aqui as dobradiças onde é que está o croqueio desse bicho aqui que está com ele aqui nós estamos montando nós terminamos de montar esse aqui que é o balcão que é aquele lá é e estamos montando agora esse aqui que é o paneleiro que é o paneleiro essa parte aqui que vocês estão vendo aqui é a parte de baixo que é essa que nós estamos montando aqui então nós vamos meter o pau aqui enquanto estou aqui a porta viu viu o vídeo está fazendo o pessoal lá esse cidadão aqui é um dos mais ricos daqui da região viu é instalador de antena conserta o rádio desse conserta ele eu não faço mais nada não aí ele me prometeu ele me prometeu um som eu vou até falar aqui que é para ficar registrado ah é um som que pega até briga do vizinho é mas não é aquelas brigas altas não é aquelas brigas que o vizinho briga mais a mulher lá na camarinha bem baixinho e tem mais uma coisa ele não apenas é cabo da briga como ele interage não é senhor vamos lá quando o som escuta a briga ele grita daqui de dentro da casa da pessoa mesmo vamos parar com isso aí senhor desgraça quer dizer meu irmão vou ter que mudar o linguagem vamos parar com isso mas vou ter que mudar o linguagem dele do som vai ver só novo 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 vai chamar o vizinho de desgraça só porque meu filho pegou eu vou levar as caixinhas de sol não vou levar as caixinhas de sol a gente se vê chamar o vizinho de desgraça é coisa boa não de repente o vizinho acho que a situação é uma maravilha de repente o vizinho sai de lá para brigar com a camada e o som se esconde e deixa a camada no rabo segredo né né tá 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 tente tente 3 ó e 3 1 1 Então, vamos lá. 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 Vamos lá.